Falar um pouquinho de diversão, viu? Quem gosta de circo tem só mais esse fim de semana pra curtir as atrações internacionais em Arasatuba. Marcio Adalto tá por lá. O que que tá perguntando por aí, Adalto? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Nós estamos aqui no Picadeiro do Circo. São 15 dias já em Arasatuba. Record de público, atrações internacionais que tem tirado fôlego de muita gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma novidade. Antes eu vou conversar aqui com o Orlando Moraes. Orlando, você que trabalha tanto tempo com o Circo. Vai chegando o final. Hora de despedir da cidade. Dá aquela sensação de eu quero voltar? Com certeza, né? Arasatuba é uma grande cidade do país que já está aí na agenda das próximas turnês do Grande Circo Portugal. Obrigado, Arasatuba, pelo carinho. Record de público. E alô, Lins e Bauru. Estamos chegando, hein? Tá certo. Dado o recado, mas quem também tá com vontade de voltar pra Arasatuba é ele. Olha só. O Jean, ele tá lá em cima. É o Homem Bala. Ele se preparou. É uma atração que acontece somente aqui no circo que está em Arasatuba. No Brasil, não existe outro circo que tem essa atração. Ele vai demonstrar pra gente agora. É o Homem Bala que vai, ao vivo, demonstrar como que o pessoal que vem aqui pro circo se surpreende toda vez que assiste essa atração. Vamos acompanhar? A qualquer momento, o Acobrata vai ser lançado ali desse equipamento que veio diretamente dos Estados Unidos. Ele passou por dois meses de treinamento lá na América do Norte pra conseguir trazer esse número para o Brasil e encantar aí milhares de pessoas. Já tem três anos que eles realizam essa atividade. A gente tá aqui na expectativa. É um número bastante complicado, mas ele tá lá dentro. A qualquer momento, a gente pode ver que ele vai sair de dentro desse equipamento. Como eu disse, já são três anos de exibição, dois meses de treinamento nos Estados Unidos. O único circo no Brasil que tem esse tipo de atração é uma atração internacional. Também o circo conta... Eu vou pedir pro Marco mostrar, abrir a imagem aí pra gente não perder, né? Mas ali tem o Globo da Morte. É o único circo também da América Latina com seis motos que ficam dentro do Globo da Morte. Temos também aqui atrações, né? Que quem vier vai conseguir conferir de perto. Um gorila aqui de nove metros de altura. Transformers também é um carro que se transforma aí num robô. Fora os palhaços, acobratas. Acho que nós estamos com algum probleminha ali. O Orlando foi ver pra gente. Mas é isso, Casa Grande. A gente tá aqui na expectativa, né? De ver o Homem Bala saindo aí. Mas, em todo caso, fica a dica. Hoje, às oito horas da noite. Amanhã, cinco e meia da tarde, oito horas da noite. No domingo também, temos apresentações. Último fim de semana do circo aqui em Aracatuba. E o gostinho de Quero Mais, já a gente conversando com o pessoal aqui que trabalha no circo, a gente conseguiu perceber que essa é a sensação. Eu acho que teve uma falha ali que o Orlando tá passando pra gente. Mas fica aí a dica, Casa Grande. Nós estamos aqui e vamos mostrar pra vocês. Agora sim. Contagem regressiva. Esse foi o salto do Jean. O Jean já tá aqui. Vem aqui conversar com a gente, Jean, rapidinho. Ele que, desde criança, mora aqui no circo e hoje tem o privilégio. É muita adrenalina, né? Rapaz, é muita adrenalina. Você teve que viajar pra aprender? Isso, eu viajei pros Estados Unidos. Fiquei dois meses aprendendo que aqui no Brasil isso é um número inédito. Só tem nos Estados Unidos. Tá certo, então demorou, mas tá aí o nosso super-homem. É com você, Casa Grande.